Olá amigos, quer acompanhar o blog Papo Reto? Boa tarde, agora a gente já passa do meio dia e a gente está aqui nas margens do açude João Lira Magalhães, o açude que abastece o município de Tapajé e desde o começo da semana já existem algumas melhorias que estão sendo feitas por abastecimento de água na sede do município trazendo aqui a informação que a gente teve uma crise de desabastecimento do município de Tapajé e hoje a gente volta aqui já com o apoio de uma pessoa que é muito inquietária, que é o Sr. Cato Iberto ele que resolveu a pedida da gestora municipal, a doutora Gorete Caetano de ajudar aqui na questão do abastecimento do município de Tapajé ontem surgiu aí uma... surgiu aqui que ia ser feita a mudança, né na verdade, adicionar uma outra bomba, né ali são duas bombas, né gente, na submersa e essa outra aqui foi colocada enquanto é feito lá o trabalho das duas bombas que vai jogar em torno de... ela joga uma quantidade de metros cubos por hora e do volume de água e agora vão ser duas bombas quer dizer que vai ser mais água jogada lá para essa, né que é onde faz o tratamento dessa água que é captada aqui no açude e é jogada lá no centro de Tapajé, nos bairros periféricos também lá na localidade de Jorge então, desde o começo da semana, né a prefeita do município, a doutora Gorete Caetano ela esteve em conversa com o doutor Carlos Ribeiro que é um profissional da área, é um engenheiro trabalhou na Sabes por muitos anos e conhece como ninguém aqui o abastecimento de água do município de Tapajé então ele resolveu juntar com a sua equipe técnica sobre a questão de colocar um reforço nessa distribuição na captação da distribuição o Sabi Gafon está aqui também que é muito experiente em todos os registros do município de Tapajé as manobras que são feitas ele conhece muito bem e a boa notícia, gente, é que é o seguinte não precisou, né não precisou tirar desligar a bomba, né ela desligou no mínimo dez a quinze minutos e ela continua ainda essa daqui, ó jogando água lá pra pra tubulação então é bom não atrapalha o fornecimento já é uma manobra da manobra e que vai resultar que continua ainda sendo jogada a água na tubulação que vai dar pra essa então as equipes estão aqui, né o Fernando aqui representando o seu pai, o Carlos Ribeiro o Afonso e a pessoa responsável pela flutuante, né então é uma notícia boa, né desse melhoramento do fornecimento de água lá pra Eta essa daqui, ó não precisou ter aquele desligamento ter aquele desligamento que tava previsto então tá aqui o registro me acompanhando desde o desabastecimento agora deu uma melhorada, né já tem os pontos de captação também já foram modificados tá entrando mais água na rede e outra situação que foi feita eu até acompanhei aqui pro vereador Hernando Esquita aqui no centrinho tem um ponto de captação né e ele joga agora tá sendo pressurizado a água que vai pro Esmerino Gomes e também conjunto Antônio Braga e eu acredito que ligou foi ligado esse motor ontem, né e já podem imaginar que já está sendo jogada água pra Esmerino Gomes e também para o conjunto Antônio Braga aqui no bairro de Esmerino Gomes, né e lá na Bela Vista ele também tem um ponto, né que joga água o motor para o lado mais alto da Bela Vista então eu acredito, né que é bem provável em breve se normalizar toda essa situação tá aqui a bomba gigantesca trabalhando, né isso é importante o que a gente diz o agravante foram as duas paradas daquele equipamento ali eles pararam aquele equipamento e acabou complicando o abastecimento aqui são uma fiação gigantesca aqui no chão aterramento profissionais aqui trabalhando, né nesse ponto de captação, né ponto de captação do açude João Rio Magalhães, né com açude quem faz o abastecimento aqui feitas as fiações, né eu vou já já falar aqui com o responsável novamente a saber como faz isso e hoje hoje ainda e hoje ainda as duas macas continuam jogando jogando água lá na tubulação para abastecimento é importante, né a gente até parabeniza o doutor Casco por ter aceito o desafio ele que é muito experiente nessa área, né de abastecimento agora muitos anos na sabés e a gente acredita que em breve está normalizado né eu acho que aí fica na na expectativa só da doutora de aumentar a laeta mas aqui na questão da captação de água direto do açude fica é dá uma melhorada nessas duas bombas né fazendo este bombeamento, né que é direto aqui do açude né eu acredito que a gente saia dessa crise de distribuição de água né estamos agora agora é são aproximadamente 12h30 do meio-dia desse véspera de Natal e as equipes estão aqui trabalhando né estão trabalhando eu acredito que as equipes do SAI estão de parabéns né estavam sempre sempre acompanhando aqui de perto né nessa tentativa tentando aqui consertar essa essa bonha ela teve perfurações atrapalhou o abastecimento e agora está normalizado e a gente vem acompanhar de perto né aqui já sobre o apoio né sobre a assessoria das equipes do caso de medo né muito experiente nesse ramo e a gente vem aqui acompanhar como é que está então quer dizer que resumindo aqui não foi feito aquele previsto desligamento de muitas horas né está aqui a máquina funcionando joga uma quantidade menor enquanto se colocar outra bomba lá também então são duas bombas agora sendo ligadas para aumentar a captação e ser colocado mais água na rede eu acompanhando uma entrevista do Dr. Carlos a preocupação era pelo aumento da quantidade de água na rede poderia estourar a tubulação mas a gente vai acompanhar tudo isso aqui no do bloco papo reto a gente acompanha faz o monitoramento daqui aqui porque se tornou a maior crise de todos os tempos aqui no município de Itapajé nunca tinha acontecido no período do do gerenciamento do Dr. Carlos não tinha acontecido ele tinha esse racionamento mas não tinha acontecido em outras épocas também não tinha acontecido isso então foi o pior momento de desabastecimento do município de Itapajú ele acabou agravando um desgaste para a gestão municipal devido a isso muitas reclamações Facebook rádio blogs realmente uma rede de reclamação sobre esse desabastecimento e onde o problema é que não existe e a falta de água a água tem aqui hoje o assunto está com um dos 50 a 60% do seu volume e no problema não estava na falta estava na questão do abastecimento a gente sabe a gente tem que dar com a do Douro do município de Itapajé também um melhoramento da ETA aumentar essa porque nós já temos uma população de quase 60 mil habitantes então a gente está trabalhando aqui você pode ver aqui e a gente vai ficar no aguardo que se normaliza é um volume bem significativo de água a gente não tem noção da força que é isso aqui uma força muito forte mesmo a captação de água está aqui a gente vê aqui uma bomba muito potente quer dizer que não precisou ter o desligamento que estava previsto não precisou daquele desligamento de muitas horas então a gente vai esperar que a gente passe o Natal com água no município de Itapajé o importante é que está sim se unindo flores agradecer também o senhor Carlos Ribeiro agradecer o senhor Carlos Ribeiro por ter aceito o desafio ele que trabalhou muitos anos também já prestou serviço aqui no município de Itapajé é um experiente profissional da área de abastecimento de água ele que trabalhou muitos anos na Sabesp e vai fazer essa contribuição para o Robson como diretor é importante a gente diga que o Robson também fez o meu trabalho trabalhou com o que tinha sempre foi muito atencioso e a gente torce para que ele que é um representante familiar da categoria o Robson é um funcionário de carreira de mais de 20 anos de saio do município de Itapajé e a gente torce para que ele fez eu acredito que ele fez o que deu para se fazer naquele momento ele fez o que tinha de fazer eu acho que ele foi realmente um guerreiro também assim como todos os profissionais do saio do município de Itapajé que trabalharam que se dedicaram e a gente torce para que se normalize existem ainda algumas pontas de rede que tem uma certa dificuldade no abastecimento mas eu acredito que agora com essa quantidade maior de água que vai ser jogada na tubulação que vai ser direcionada para a ETA é importante que chegue nessas pontas de rede então eu acho que tem outras iniciativas que foram tomadas como a pressurizar ali a rede que vai existir no país vamos que fica para ali foi feito isso está no centrinho foi comprado uma bomba de 150 CV que já está jogando água lá para os venenos e também no confronto então é importante é importante que se resolva essa problemática foi uma das maiores crises de fornecimento não foi nem de falta d'água no município de Itapajé as equipes fizeram o que tinham de fazer e teve uma audiência pública também que ajudou as iniciativas a começar o trabalho de verdade a prefeita esteve aqui ontem agora é de Caetano o seu caso esteve aqui também e foi importante foi importante que a gente tenha a certeza que não falte mais mas a gente vai ficar na cola a gente fica no encalço acompanhando e monitorando esse trabalho aqui do site do município de Itapajé agora com assessoria do seu caso Ribeiro que a gente prevê que a gente fique na torcida para que dê certo então é importante que isso aconteça é importante que isso aconteça mas a gente fica aberto nosso canal para você quiser informar sobre o que chegou a água sim ou não no seu bairro você pode mandar no nosso WhatsApp 85992269480 e assim a gente vai poder anunciar se realmente chegou aqui o José Ropes Cajazeiras está sem água pode ser um reflexo dessa manutenção que está sendo feita hoje véspera de Natal as equipes trabalham aqui eu acredito que todos os holofós todas as atenções estão para cá para a captação que está sendo colocada no momento por essa bomba aqui essa bomba aqui está sendo jogada a água que está sendo isso não teve aquela aquela queda aquela queda de energia que foi dito anteriormente ficou colocando água mesmo por essa quantidade aqui menor daquela bomba que estava capturando não teve aquele desligamento necessário de 10 horas 12 horas para poder ser lançado da flutuante lá vão ter agora as duas bombas puxando e a gente precisa entender as pessoas aqui realmente poucos falam até mesmo não sei qual motivo mas a população de Itapajé precisa entender e aqui é o nosso objetivo trazer essa informação trazer essa informação não sei como vai ser o funcionamento se vai ficar ainda as duas como vai ser todo esse processo a gente não tem essa informação mas a gente fica aqui no aguardo de como vai sair todo esse dia de manutenção é véspera de Natal a gente importante é que não tem aquele desligamento que seria que foi dito que ia ter a máquina continuou bombeando mesmo se ser um volume menor mas ficou bombeando então isso reflete positivamente que pode ajudar a não acontecer novamente esse desabastecimento a gente só sabe que quando ligar a outra máquina lá a outra bomba vai ser um volume de água maior na rede e isso pode favorecer então é importante que você deixe o bloco Papo Reto sempre informado do bairro que você mora se está faltando ainda que é para a gente acompanhar é uma forma até de ajudar aqui o trabalho dos profissionais que estão fazendo essa manutenção então a gente está aqui direto do açude fazendo esse trabalho aqui de ouvidor eu acho que é importante para o município o trabalho que a gente vem fazendo a gente está aqui no açude agora a máquina está trabalhando aqui vou colocar aqui novamente para vocês essa máquina está trabalhando bomba gigantesca aqui então ela não parou o abastecimento para lá para o município de Itapajé então a gente fica aqui no aguardo só repetir o nosso WhatsApp 859 92 26 94 80 e você pode comentar qual o bairro qual o bairro que você ainda continua sem água mesmo tendo água aqui no açude o açude continua vamos colocar uma média de 50% tem mais um pouco na média de 50% então e nós estamos bem próximos da quadra de invernosa quadra de invernosa sempre aí ao finalzinho do ano do finalzinho do ano para o começo do ano então a gente vai acompanhar a gente está acompanhando aqui é o desenrolado dessa operação aqui para sendo feita na torcida de que realmente pare diminua essa questão do pior desabastecimento dos últimos tempos no município de Itapajé uma verdadeira crise no desabastecimento de água no município de Itapajé nunca visto né nunca visto e que se agravou agora no final do ano onde realmente teve um desabastecimento geral no município de Itapajé e a gente está aqui hoje no papel de comunicar levar boa informação para você amigo Itapajé está sendo feito tinha uma previsão de uma diminuição no fluxo de água lá para a Eta não precisou aqui bem claro está aqui o equipamento trabalhando e é importante que você deixe o bloco para o Eta informado qual bairro que você mora a rua que você mora e não está tendo água é para a gente entender se isso aqui está tendo eficácia né então a gente faz esse trabalho sério né um trabalho cheio de comprometimento com a verdade para você que está aí em casa acompanhar né acompanhar como está esse trabalho hoje em véspera de Natal como está a limpeza do Rio e o São Francisco gente e o São Francisco está andando bem em andamento tá eu estive lá vou aproveitar aqui já vou fazer aqui depois disso aqui eu já passo lá no Rio e já atualizo para você já está de próximo Arthur Motopeza próximo àquele campo que tem aqui perto da ponte do Mamar já está de bem próximo dali um trabalho bem feito também que ajuda né quando a quadra invernosa aumenta o fluxo de água aumenta lá no Rio né e aí ele tem que estar limpo e aí está acontecendo então a gente vai acompanhar Francisco Mazenir foi só mudar de administração que já está melhorando está começando a chegar água aqui na Carnaubinha está aí gente está aí o bairro Carnaubinha gente sobre o bairro Carnaubinha já é o reflexo do que a gente tinha conversado daquela pressurização que é colocar água com o motor para jogar até o bairro Esmeralda Gomes e também o conjunto Antônio Braga então já é um reflexo mesmo dessa pressurização que foi feita no C30 eu mostrei aí tem uma live que a gente fez até com o vereador Hernando lá da nossa timeline né sobre essa pressurização ontem os equipamentos ficaram já ligados né 24 horas e lá tem um ponto de captação no Centrim e ele joga para o bairro Bela Vista né ali é joga para o bairro Bela Vista e também agora a partir de ontem o bairro Esmeralda Gomes e o conjunto Antônio Braga e a gente vai ficar da torcida aqui ah o Israel Ferreira já diz aqui ó aqui no centro está sem água mas aqui ó Israel para você entender está sendo colocado água nessa máquina aqui ó com essa bomba enquanto se resolve a problemática lá daquela lá que vai ter duas bombas jogando mais água na tubulação para dar uma reforçada né e vai encher a ETA com mais rapidez então já é uma medida a Verlane Vieira eu estou sem água até para lavar as coisas pois é então está sendo feito esse trabalho tá Verlane Vieira de junção né de duas máquinas era jogado 250 metros por hora aqui na tubulação agora vai ser jogado 350 né aí é para ser de um trabalho está sendo feita uma força tarefa de de manutenção né não precisou desligar ela não foi desligada a máquina não foi desligada e as equipes estão aqui eu acho que eles pararam agora para o almoço né eu acho que ir para o almoço é uma parada mas a máquina está puxando aqui é essa água então mais vai ter água ainda hoje pois é aí depende muito do reflexo da manutenção aqui desse equipamento né na verdade é um reforço ele parou um minuto mas a outra ficou aqui de subsalência e ela está puxando a água lá para a ETA é não precisou daquela parada estratégica que ia ter então a gente faz aqui diretamente do açude né João Lira açude João Lira Magalhães que é o ponto de captação onde leva a água que abastece todo o município de Tapajé e nós estamos aqui né acompanhando nós tivemos aí essa pior crise de abastecimento de água de todos os tempos nunca tinha visto isso aqui no município de Tapajé somente quando não tinha o açude as equipes do SAI trabalham né com o que tem com as ferramentas que tem e a demanda de água é muito grande né mas só para Elias de Souza vai dar tudo certo agora as coisas vão melhorar com o doutor Carlos Ribeiro como diretor do SAI de Tapajé gente só aproveitando aqui o doutor Carlos ele não está como diretor tá gente o diretor ainda é o Robson o doutor Carlos está prestando assessoria com as suas equipes que estão aqui e ele optou por não aceitar ser diretor do SAI do município de Tapajé eu aviso pela idade por outras razões pessoais mas o diretor do SAI ainda é o Robson ele ainda é nomeado como diretor do SAI o doutor Carlos Ribeiro ele está dando uma assessoria um apoio por ele entender muito sobre esse assunto de distribuição de água sobre a questão de mananciais de ponto de captação de água então aí que fica claro ainda que o diretor do SAI ainda é o Robson né oficialmente o diretor do SAI do sistema autônomo de água e esgoto do município de Tapajé ainda é o Robson ele que é profissional de carreira Robson tem 20 anos de SAI do município de Tapajé é um representante da categoria né na direção e o doutor Carlos Ribeiro optou por não aceitar ser diretor mas sim prestar assessoria né então o município passa ainda pelo desabastecimento como você pode ver aí muitos locais ainda com falta de água nas torneiras mas depois desse trabalho aqui a gente vai ver que tem dado uma melhorada né teve uma audiência pública na Câmara Municipal de vereadores aí sugerido pelo vereador parlamentar Sargento Douglas Mota e também que teve uma participação aí da população também de alguns vereadores de outros parlamentares onde fizeram várias sugestões quem também esteve lá foi o engenheiro do SAI né que sugeriu a questão das pressurizações que é colocar pontos de captação pontos que vão receber água e através de motor de bombas jogam para os locais mais críticos que são conhecidos como as pontes de rede é os locais que mais saltam água né você pode ver aqui gente só para você entender o tamanho dessa tubulação aqui o tamanho dessa tubulação aqui uma força muito forte uma pressão muito grande né e está sendo aqui praticamente 24 horas porque ela não para né tinha uma suposta parada de motor mas não precisou parar aqui ele continuou catando água aqui do açude que tem mais de 50% do seu volume então a gente veio aqui né a gente veio no açude né e você pode dizer qual bairro que você mora a rua que você mora que está faltando água ainda nesses momentos porque está sendo feita essa manutenção né a gente não sabe é que horas vai ser concluída né as equipes pararam ali para o almoço e a gente não sabe como é que vai ser então está aqui aí a máquina foi colocada aqui suposto né essa aqui está parada essa está parada são canos flexíveis né e que a pressão que vem agora é muito maior então a gente fica no aguardo né no decorrer desse véspera de natal do ano de 2021 que teve o pior final de ano na questão de distribuição de água muita água no açude né você pode acompanhar aqui muita água no açude mais da metade do volume e a gente teve dificuldades não em ter a água se bem confecioso mas sim na distribuição aí agora né depois da audiência pública que aconteceu na câmara de vereadores aqui do município de Itapajé a gestora municipal teve reunião com o senhor Carlos Ribeiro né a rendência dele ele graças a Deus aceitou o convite e aqui já faz parte dessas medidas de ação né realmente tirar a a sair da cadeira do escritório sair e vir com o campo e aí em alguns locais como eu disse aqui o internauta já deu uma piorada no barrigo então você acompanha né esses trabalhos que estão sendo feitos aqui nós não temos previsão é acho que agora não tem intervalo de almoço é os profissionais deram uma parada mas daqui a água ainda sendo jogada é sendo jogada não parou né tá aqui a bomba essa bomba ela sempre fica de reserva e não parou então a captação da água do açude aqui ela continua aqui são 250 metros cubos por hora né são muito é um volume muito grande e que tá sendo jogado não tá sendo não teve desperdício de tempo enquanto isso as equipes vão fazendo esse trabalho aqui nessa bomba aqui que é a bomba de captação flutuando ela vai jogar em cerca de 350 metros por um 100 metros cubos a mais por hora né do que o que vem sendo desportado por essa máquina mais simples aqui que tá aqui com uma burra então já é uma ação né é o Francisco o Francisco Marzenir parabéns pelo seu trabalho porque não fosse você da imprensa é falar por nós né meu amigo só Deus é coisa esse é o nosso trabalho aqui nós não temos vínculo com gestão A, B ou C a gente só quer levar a informação eu acredito que não custa nada ser transparente com a população de Itapagé porque usando aqui os nossos equipamentos chega no seu notebook chega no seu celular a informação precisa como ano é sem máscara né então eu quero até agradecer Francisco Marzenir pela orientação agradecer pelo comentário positivo e a gente trabalha sim em cima da transparência é da informação correta então fique bem claro né a gente vai vai encerrar agora as equipes vão continuar os trabalhos né e a gente também o nosso e aí você pode ficar comentando né qual o local mandar via whatsapp 859 92 96 9480 aqui as as você pode ver aqui ó aqui a 4 né é a medida que tem aqui no açude né e você vai acompanhando aqui a bomba lá tá parada a submersa mas a outra a bomba fixa né a ponto fixo tá trabalhando ela não parou né então é uma notícia boa teve essa continuidade e a gente vai aguardar um reflexo melhor nos próximos dias né eu acredito que até o ano novo né também já vai começar a chover se Deus quiser e aí esse desabastecimento essa crise que a gente teve agora muito grave né que não foi não agradou muito a população as pessoas as pessoas agora elas dão uma parada aqui essa parou aqui de parou aqui não sei se faz parte ainda da ação aqui tem coisa que tá em andamento a gente não sabe a gente não entende a gente tá fazendo só a cobertura aqui mas vocês aí de casa vão entendendo a logística né a manutenção que é feita então a gente vai aguardar aqui também não tem as informações que tem não aparecem aqui a gente tá fazendo aqui aleatório e o nosso trabalho é sério com responsabilidade e parou agora aqui parou aqui a bomba nesse exato momento a captação para ninguém sabe os motivos as razões mas não tem ninguém também pra explicar aqui mas parou né a bomba que é de reserva parou e eu não sei se vai ser ligada a outra ninguém sabe não tem essa realidade o caminhão do Maxwell tá ali que tava levando a outra bomba né e a gente vai aqui aguardando né o desfecho dessa operação que tá sendo feita aqui é mais uma né intervenção desde o mês de novembro muitas intervenções estão sendo feitas aqui no açude né de tentar sanar esse pior crise de desabastecimento no no município de Itapajé nunca tinha acontecido né o mais agravante era antes do açude depois da construção do açude que ele encheu com as aqui um local muito bom de captação de água pelas águas de chuva né então ele encheu daí em diante não tinha acontecido isso então agora nesse período de ano de 2021 né de novembro mais intensamente novembro aconteceu o pior desabastecimento do município de Itapajé então as pessoas clamam o curado né então as equipes saem de trabalho aqui agora em intervalo de almoço e nós vamos estar aqui gente nós vamos estar sempre a favor do povo levando a boa informação trazendo o que de fato tá acontecendo né sem máscara sem questões partidárias e gente de verdade agradecer aos nossos patrocinadores tá os nossos patrocinadores são essas pessoas que ajudam a manter o bloco Papo Reto é muitos muitos empresários aqui do município de Itapajé confiam no nosso trabalho da boa informação é eles que também são as melhores marcas aqui do município de Itapajé que já já eu trago pra você a lista é que são pessoas que ajudam a manter o bloco Papo Reto no ar né que foi sucesso de audiência agora no ano de 2021 2022 a gente volta com força total e a gente vai acompanhando o cotidiano de Itapajé então é isso né é isso nós vamos esperar aguardar já o reflexo já a gente aí com o trabalho dele nós vamos entender um pouco ali na dinâmica e eu trago pra vocês em breve mais um live sobre diretamente aqui do assunto João Lira Magalhães um abraço pra vocês fiquem com Deus e até a qualquer estudo vai fornecer a gente aí vai